E é difícil encontrar alguém que não tenha um celular, né? Mas você sabia que em algumas regiões o telefone fixo apresenta crescimento no número de linhas? Pois é, Presidente Prudente é uma dessas cidades. Tem muito comerciante que vê no telefone fixo um aliado para as vendas. Esse aparelho aí, o telefone fixo, hoje em dia caiu em desuso. A grande maioria substituída principalmente pelo celular. Será que as pessoas ainda têm uma linha fixa em casa? Esse vai ser duas contas, o fixo e o celular. Então é melhor o celular. Eu tenho uma empresa e eu acho necessário sim. O fixo dá uma credibilidade também para a empresa. O celular é bem mais prático. É difícil encontrar quem ainda mantém uma linha fixa de telefonia. Mas na contramão do que a gente viu nas ruas, segundo dados da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, a quantidade desse tipo de produto aqui em Presidente Prudente aumentou diferentemente de outras cidades da região. Em Prudente, no comparativo desse início de ano com o mesmo período, de 2018, as aquisições de novas linhas fixas foram de quase 5%. Ou seja, passaram de 21.170 para 22.123. E no mesmo comparativo em Rio Preto, por exemplo, houve redução das linhas fixas, que chegou a 13,5%. E em Arassatuba, mais de 14,5% das linhas deixaram de ser usadas. Na maior cidade do Oeste Paulista, uma das explicações para esse aumento foi o comércio. Nessa lanchonete, a maioria dos pedidos dos clientes vem pelo telefone. O pessoal faz o pedido pelo telefone fixo. É mais o telefone. Ficar sem, por exemplo, não dá. Não, não dá. Infelizmente, não. Por enquanto, não. Manter contato com clientes, fornecedores, sai até mais barato pelo telefone fixo. É o que acontece na distribuidora de água e gás, onde o Bruno trabalha. Poucos são aqueles os que chegam para comprar. É quase tudo pelo aparelhinho sobre a mesa. A gente tem bastante senhorinhas que a gente faz entrega também. Então, se eu der um exemplo de 100 pedidos que a gente tem, 80%, 90% são de telefone fixo, né? Porque o pessoal conhece bastante a linha já. Então, acaba tendo bastante. O telefone fixo hoje é um grande aliado para a gente, porque é bem conhecido por aqui mesmo. Então, vamos lá.